Que a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo de Nazaré esteja com você, com a sua família e que você possa nesse momento se unir conosco em oração. E agora é o momento em que nós nos unimos em oração, apresentando diante de Deus a nossa petição, apresentando as nossas necessidades, as nossas limitações, os nossos pedidos, as nossas orações. E Deus, na sua infinita graça, bondade e misericórdia, há de nos socorrer, há de responder as nossas orações. Se você está fraco, debilitado, se você foi frustrada, decepcionada, se você tem qualquer barreira que te impede de ter fé, de crer na resposta de oração, Pelo menos acompanhe até o final esta oração, e eu tenho a mais absoluta certeza, fé e esperança de que nesta oração, Deus vai tocar o seu coração. A palavra de Deus vai tocar você. Porque foi Cristo que nos ensinou a orar, a apresentar diante de Deus os nossos pedidos, e Ele ensinou-o a orar sem esmorecer, sem desanimar. Talvez, você faz uma oração pensando que nada vai acontecer, que vai ser só mais uma oração. Mas talvez, é nesta oração que Deus vai te atender. É chegado o tempo de Deus operar na sua vida, fazer o milagre na sua história. Então, acredite, fique conosco, e vamos apresentar a Deus os nossos pedidos, colocando diante dEle, do trono dEle, tudo aquilo que nós precisamos. Conforme Cristo nos ensinou a buscá-Lo, chamando-o de Pai, Pai Nosso. Um Pai que está nos céus, mas que olha para todos aqueles que clamam aqui da terra. Um Pai que não fica indiferente ao sofrimento da filha, do filho. Um Pai de amor, de bondade, de misericórdia. E a palavra desse Deus nos diz que a misericórdia dEle se renova a cada manhã. Então, nesse momento, a misericórdia do Senhor está se renovando sobre a sua vida, sobre a sua casa, e eu tenho a mais absoluta certeza de que Deus fará o extraordinário na sua vida, e você há de glorificar e exaltar o nome de Jesus Cristo, testemunhando o quanto o Senhor foi bom e misericordioso com você. Deus, Pai amoroso de bondade, graça e misericórdia, há muitas pessoas agora que acompanham esta oração, unindo a fé delas com a minha. E eu quero apresentar as causas que são mencionadas aqui nos comentários desse vídeo. São muitos os pedidos, Pai querido. São muitas as pessoas que clamam, que buscam, que intercedem, que pedem, que estão agora apresentando diante de Ti as suas causas, os seus pedidos. E o Senhor, Pai querido, conhece também as nossas necessidades. A Tua palavra nos diz que a palavra não chegou à nossa boca, e o Senhor já sabe o que vamos dizer. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe de cada um dos nossos sonhos, dos nossos ideais, dos nossos objetivos. O Senhor também sabe o que está acontecendo agora no nosso coração. Há pessoas que me acompanham aqui com um coração aflito, angustiado, temeroso, apreensivo. Há pessoas vivendo um período de incertezas, que não sabem para onde ir, não sabem o que fazer, se fica ou se vai, meu Deus. Que o Senhor possa iluminar a mente dessas pessoas e dar direção a elas. E que essa direção seja aquela que vai conduzi-las para mais perto de Ti, meu Deus. Conduzi-las a um lugar de alegria, de realização, de felicidade, de prosperidade. Meu Deus, eu sei que há pessoas que me ouvem aqui, bastante incrédulas, que vieram por curiosidade. E agora estão dizendo, se é verdade, fala comigo, Deus. Responde-me, Deus. Se o Senhor existe mesmo, fala comigo. Fala com elas, ó Deus. Fala com o Seu coração. Faça com que elas se lembrem de momentos que o Senhor já acudiu, de momentos que o Senhor esteve do lado dela, de momentos em que ela poderia ter perdido a vida, mas o Senhor a segurou pela mão. O Senhor deu livramento. E falando nisso, meu Deus, eu peço por livramento para as muitas pessoas que estão nas estradas, a muitas pessoas em viagem, pessoas que estão sendo lembradas agora pelos seus entes queridos. Meu Deus, proteja essas pessoas enquanto elas estão no curso, nas estradas. Meu Deus, livra elas de acidentes. Livra elas de imprudência na direção. Meu Pai, há muitas pessoas que perdem a vida por tão pouco, porque descuidam, não vigiam. E às vezes, ó Pai, acabam jogando fora uma vida toda pela pressa, para ganhar alguns segundos, ó Deus, numa grande jornada. Traga temor ao coração dessas pessoas, que elas possam ter paciência e prudência. Meu Deus, guarda essas pessoas que estão saindo para fora do país, os seus voos. Meu Deus, em nome de Jesus, estenda a Tua mão, proteja essa pessoa que é a primeira vez que vai para uma viagem como essa e está bastante aflita. Pai querido, que o Senhor possa agora estender a Tua mão, tocar no Seu coração e dar paz, serenidade, tranquilidade. Que ela saiba que o Senhor cuida, que o Senhor vigia, que o Senhor vela até pelo nosso sono. Meu Deus, a Tua palavra nos mostra que enquanto estamos dormindo, o Senhor está trabalhando por nós, o Senhor está cuidando de nós. A Tua palavra nos mostra que é o Senhor que edifica a nossa casa, o nosso lar. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço pela união das famílias, especialmente por aquelas famílias que já tiveram um relacionamento conturbado, situações que feriram, maltrataram, feridas na alma foram ocasionadas e agora, meu Deus, estão vivendo um tempo de intranquilidade, de incertezas. Meu Deus, em nome de Jesus, estenda a Tua mão, abençoa essas pessoas, conduze-as a uma restauração. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço por esta mãe que clama pelo filho. Eu peço por esse pai que clama por uma porta de emprego. Eu peço por esse filho que está distante do seu lar. Eu peço por essa filha, ó Deus, que está pedindo perdão. Meu Deus, em nome de Jesus, socorro a essas pessoas, toca-lhes o coração, alivia as cargas do dia a dia. A Tua palavra nos diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Foi Jesus quem disse essas palavras, meu Deus. E é tudo que nós precisamos nesse momento, do Teu alívio, do Teu amparo. Pai querido, Há muitas pessoas também precisando de libertação, pessoas enfrentando, Pai querido, situações terríveis, entes queridos que estão sofrendo, aprisionados a vícios, que estão destruindo pouco a pouco a vida dessas pessoas. Ô meu Deus, dá força para elas renunciarem a esse vício, abandonarem esse vício. Liberte-as, ó Deus, quebre as correntes que os aprisionam. Repreenda os espíritos malignos, que influencia essa vida, meu Deus. Que essa pessoa possa se ver livre agora de todo esse tormento, de toda essa perturbação, que tira o sono, meu Deus. Em nome de Jesus, eu clamo para que o Senhor opere um milagre nessa vida. Meu Deus, em nome de Jesus, faça com que o Teu nome seja engrandecido, exaltado, glorificado, no milagre que o Senhor vai operar nesta vida, nesta família. Senhor, eu clamo por portas de emprego para que elas se abram e ofereçam a estas pessoas a oportunidade de ganhar o pão com honestidade e integridade. Senhor, eu clamo por todas as pessoas que me acompanham aqui, algumas com um coração angustiado, aflito. Meu Pai, traga paz, refrigério. Que essas pessoas sintam a Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo, trazendo alegria, trazendo renovo, trazendo esperança e fé, meu Deus. Pai querido, são muitos os pedidos, e eu creio que o Senhor olha por cada um deles. Por isso eu Te agradeço, Te louvo, porque sei que o Senhor responde a oração. E agora é o momento em que nós nos unimos em oração, apresentando diante de Deus a nossa petição, apresentando as nossas necessidades, as nossas limitações, os nossos pedidos, as nossas orações. E Deus, na Sua infinita graça, bondade e misericórdia, há de nos socorrer. Há de responder as nossas orações. Se você está fraco, debilitado, se você foi frustrada, decepcionada, se você tem qualquer barreira que te impede de ter fé, de crer na resposta de oração, pelo menos acompanhe até o final esta oração, e eu tenho a mais absoluta certeza, fé e esperança de que nesta oração, Deus vai tocar o seu coração. A palavra de Deus vai tocar você. Porque foi Cristo que nos ensinou a orar, a apresentar diante de Deus os nossos pedidos. E Ele ensinou a orar sem esmorecer, sem desanimar. Talvez, você faz uma oração pensando que nada vai acontecer, que vai ser só mais uma oração. Mas talvez, é nesta oração que Deus vai te atender. É chegado o tempo de Deus operar na sua vida, fazer o milagre na sua história. Então, acredite, fique conosco, E vamos apresentar a Deus os nossos pedidos, Colocando diante dEle, do trono dEle, tudo aquilo que nós precisamos. Conforme Cristo nos ensinou, a buscá-Lo, chamando-o de Pai, Pai Nosso. Um Pai que está nos céus, mas que olha para todos aqueles que clamam aqui da terra. Um Pai que não fica indiferente ao sofrimento da filha, do filho. Um Pai de amor, de bondade e de misericórdia. E a palavra desse Deus nos diz que a misericórdia dEle se renova a cada manhã. Então, nesse momento, a misericórdia do Senhor está se renovando sobre a sua vida, sobre a sua casa. E eu tenho a mais absoluta certeza de que Deus fará o extraordinário na sua vida, e você há de glorificar e exaltar o nome de Jesus Cristo, testemunhando o quanto o Senhor foi bom e misericordioso com você. Deus, Pai amoroso de bondade, graça e misericórdia, há muitas pessoas agora que acompanham esta oração, unindo a fé delas com a minha. E eu quero apresentar as causas que são mencionadas aqui nos comentários desse vídeo. São muitos os pedidos, Pai querido. São muitas as pessoas que clamam, que buscam, que intercedem, que pedem, que estão agora apresentando diante de Ti as suas causas, os seus pedidos. E o Senhor, Pai querido, conhece também as nossas necessidades. A Tua Palavra nos diz que a Palavra não chegou à nossa boca e o Senhor já sabe o que vamos dizer. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe de cada um dos nossos sonhos, dos nossos ideais, dos nossos objetivos. O Senhor também sabe o que está acontecendo agora no nosso coração. Há pessoas que me acompanham aqui com um coração aflito, angustiado, temeroso, apreensivo. Há pessoas vivendo um período de incertezas, que não sabem para onde ir, não sabem o que fazer, se fica ou se vai. Meu Deus, que o Senhor possa iluminar a mente dessas pessoas e dar direção a elas. E que essa direção seja aquela que vai conduzi-las para mais perto de Ti, meu Deus. Conduzi-las a um lugar de alegria, de realização, de felicidade, de prosperidade. Meu Deus, eu sei que há pessoas que me ouvem aqui bastante incrédulas, que vieram por curiosidade. E agora estão dizendo, se é verdade, fala comigo, Deus. Responde-me, Deus. Se o Senhor existe mesmo, fala comigo. Fala com elas, ó Deus. Fala com o seu coração. Faça com que elas se lembrem de momentos que o Senhor já acudiu. De momentos que o Senhor esteve do lado dela. De momentos em que ela poderia ter perdido a vida, mas o Senhor a segurou pela mão. O Senhor deu livramento. E falando nisso, meu Deus, eu peço por livramento para as muitas pessoas que estão nas estradas. Há muitas pessoas em viagem. Pessoas que estão sendo lembradas agora pelos seus entes queridos. Meu Deus, proteja essas pessoas enquanto elas estão no curso, nas estradas. Meu Deus, livra elas de acidentes. Livra elas de imprudência na direção. Meu Pai, há muitas pessoas que perdem a vida por tão pouco. Porque descuidam, não vigiam. E às vezes, ó Pai, acabam jogando fora uma vida toda pela pressa. Para ganhar alguns segundos, ó Deus, numa grande jornada. Traga temor ao coração dessas pessoas. Que elas possam ter paciência e prudência. Meu Deus, guarda essas pessoas que estão saindo para fora do país. Os seus voos. Meu Deus, em nome de Jesus, estenda a tua mão. Que o Senhor, proteja essa pessoa que é a primeira vez que vai para uma viagem como essa e está bastante aflita. Pai querido, que o Senhor possa agora estender a tua mão, tocar no seu coração e dar paz, serenidade, tranquilidade. Que ela saiba que o Senhor cuida, que o Senhor vigia, que o Senhor vela até pelo nosso sono. Meu Deus, a tua palavra nos mostra que, enquanto estamos dormindo, o Senhor está trabalhando por nós. O Senhor está cuidando de nós. A tua palavra nos mostra que é o Senhor que edifica a nossa casa, o nosso lar. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço pela união das famílias. Especialmente por aquelas famílias que já tiveram um relacionamento conturbado. Situações que feriram, maltrataram, feridas na alma foram ocasionadas. E agora, meu Deus, estão vivendo um tempo de intranquilidade, de incertezas. Meu Deus, em nome de Jesus, estenda a tua mão. Abençoa essas pessoas. Conduz-as a uma restauração. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço por esta mãe que clama pelo filho. Eu peço por esse pai que clama por uma porta de emprego. Eu peço por esse filho que está distante do seu lar. Eu peço por essa filha, ó Deus, que está pedindo perdão. Meu Deus, em nome de Jesus, socorra essas pessoas. Toca-lhes o coração. Alivia as cargas do dia a dia. A tua palavra nos diz, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Foi Jesus quem disse essas palavras, meu Deus. E é tudo que nós precisamos nesse momento. Do teu alívio, do teu amparo. Pai querido, há muitas pessoas também precisando de libertação. Pessoas enfrentando, Pai querido, situações terríveis. Entes queridos que estão sofrendo, aprisionados, há vícios que estão destruindo pouco a pouco a vida dessas pessoas. Oh, meu Deus, dá força para elas renunciarem a esse vício. Abandonarem esse vício. Liberte-as, ó Deus, quebre as correntes que os aprisiona. Repreenda os espíritos malignos que influenciam essa vida, meu Deus. Que essa pessoa possa se ver livre agora de todo esse tormento, de toda essa perturbação, que tira o sono, meu Deus. Em nome de Jesus eu clamo para que o Senhor opere um milagre nessa vida. Meu Deus, em nome de Jesus, faça com que o teu nome seja engrandecido, exaltado, glorificado. No milagre que o Senhor vai operar nesta vida, nesta família. Senhor, eu clamo por portas de emprego para que elas se abram e ofereçam a estas pessoas a oportunidade de ganhar o pão com honestidade e integridade. Senhor, eu clamo por todas as pessoas que me acompanham aqui, algumas com um coração angustiado, aflito. Meu Pai, traga paz, refrigério. Que essas pessoas sintam a tua presença, a presença do teu Espírito Santo, trazendo alegria, trazendo renovo, trazendo esperança e fé, meu Deus. Pai querido, são muitos os pedidos e eu creio que o Senhor olha por cada um deles. Por isso eu te agradeço, te louvo, porque sei que o Senhor responde a oração. Meu Deus, e que tudo o que acontecer nessas vidas sirva para exaltar e glorificar o nome de Jesus. Amém. Por favor, aperte aí o gostei, o like, assim você me ajuda, compartilhe esta oração, inscreva-se no nosso canal e deixe aqui nos comentários os seus testemunhos, deixe os seus pedidos de oração. Se você tiver tempo de ver mais um vídeo, está aqui a indicação de mais um vídeo para você que pode abençoar a sua vida. Que Deus te dê um dia abençoado na presença dEle. Amém. Amém.